Olá, me chamo Mariana Oliveira Queiroz, sou estudante da escola Alejandro Argue Maior. A minha história é sobre imigrantes venezuelanos em Giparaná, Rondônia. Desde 2013, a Venezuela vem passando por uma crise econômica. Essa crise trouxe muitos problemas para os imigrantes, como falta de alimento, falta de medicamento e falta de insumos básicos. Por isso, eles decidiram vir para o Brasil. Muitos se instalaram aqui na nossa cidade. Já vivem aproximadamente de 70 a 80 imigrantes, de acordo com o serviço do pastoral do imigrante. Muitos deles são acolhidos com carinho, mas não é sempre assim que acontece. Houve denúncias no Ministério Público de que alguns comerciantes submeteram os venezuelanos a trabalhos similares à escravidão. Precisamos compreender que as pessoas só abandonam o seu país em situações extremas de insegurança e que essa mudança de sua pátria para a outra não é simples, muito menos uma escolha. É a única opção para garantir a sobrevivência. Como será o futuro? O medo, as incertezas, as inseguranças são as respostas diante de um futuro duvidoso. Nicola Rohn, uma autora contemporânea, afirma que para a maioria dos imigrantes mudar para um novo país é um ato de fé. Mesmo que você tenha ouvido histórias sobre segurança, oportunidade e prosperidade, ainda assim é um grande salto se afastar de sua língua, de seu povo e de seu país e de suas raízes. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma